A minha fé, vou dizer que é muito grande para mim Mas eu sei, em quem eu tenho crime Eu olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vou querer te roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Agora vem, está chegando o dia Até que ele vem, eu não vou parar Eu vou morrer Para toda a terra ouvir Vem, Senhor, e te aborre E te aborre, e te aborre E te aborre, e te aborre E te aborre, e te aborre